Uma das coisas que precisa ficar claro, para quem está chegando, somente quem já ouviu os áudios mais antigos nossos aí, que a gente já vinha pincelando isso, mas agora mais do que nunca, né? Se a pessoa ainda está vindo para o paradigma, com a esperança de ficar alimentando pessoalidade, ilusões pessoais... Que ainda está preso nas pessoalidades, nas obsessões... Se está achando que o sentido da existência é a profissão certa, é um relacionamento perfeito, se está dentro dessas questões, as dificuldadezinhas de relação com pai, mãe ou filhos, é melhor procurar um grupo de autoajuda, esses grupos anônimos, neuróticos anônimos, DASA, porque aqui não vai ter mais essa... Eu não perco mais tempo de jeito nenhum em dar atenção para confrades que venham com essa abordagem pessoalista, porque como é que eu vou alimentar a ilusão? E não adianta você querer apresentar isso que a gente está falando, da questão da pessoalidade, para quem está insistindo nas coisas da pessoalidade. É a mesma coisa que você querer dizer para um alcoólatra que está 100% identificado, que ele precisa continuar bebendo, você dizer que a bebida é uma ilusão e que existe uma outra maneira de viver. Então não adianta perder tempo, dedicar tempo a confrades que estão dentro disso. Então o confrade está chegando nisso, está muito preso nesse negócio de relacionamento e tal, meu, vai procurar o DASA, vai procurar codependentes anônimos, vai lá ouvir o que eles têm para falar. Constrói tudo do jeito que eles estão falando. Quem sabe lá na frente você vai descontruir tudinho. É, vai ver o... E aí vai entrar nisso que a gente está falando agora. Porque isso é construir na ilusão. É, chovendo molhado. Você fala, 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 e o outro não consegue... Acho que ele ainda fica mais confuso ainda. Porque ele está tão obcecado por aquele alvo, ele tem aquele objeto ali... Aquela pontualização da pessoa. A ilusão pessoal, ele está tão envolvido nas questões pessoais, que aí fica... É mais um conceito que cria, mais um condicionamento que cria na cabeça dele, um conceito, uma ideia, para condicionar ainda mais o que já está ali. Para cristalizar ainda mais. Aí fica mais confuso ainda, porque você vê que a pessoa não consegue absorver aquilo. Não, então... Não consegue. Então, aí é lá com eles. Então, assim... Absorver, né? Cada um dentro do seu momento. Está chegando nisso? Não, não dá. Eu não perco tempo. Chegou nisso, fala, olha, vai procurar um grupo anônimo aí, então. Aqui a gente não tem como te ajudar nisso. Não há como. Tudo que a gente falar aqui vai bater contra. E a pessoa está naquele momento que ela não quer isso. Ela está querendo outra coisa. Está querendo alguém que dê uma solução de como ela conseguir manter aquela ilusão de felicidade, de liberdade, de bem-estar e de realização. E isso é tudo... É construir na ilusão. Então, não dá tempo, né? A gente está entrando cada vez mais em percepções da nossa própria ilusão ainda. Da construção dessa pessoalidade, né? Hoje eu queria entrar num ponto que alguns confrades... Nós vivenciamos isso muito forte. Hoje a gente já não se ressente disso, consegue perceber, constatar o fato. Mas tem muitos confrades que se ressentem muito do que está acontecendo com eles e perder totalmente a identificação com as ambientações que eles tinham antes. As ambientações familiares, tal. Onde tudo perde o sentido. É, profissional, local de trabalho, e que você vai percebendo que não adianta nada falar nada. Você vai vendo que toda a ambientação, que toda a estrutura, ela funciona só na linguagem da pessoalidade. Tudo está estipulado para montar e sustentar a pessoalidade de ambos que estão fazendo parte daquele grupo, daquela concentração, certo? Então fica tudo sempre nas atividades pessoais ou nas sensações corporais. A doença, essas coisas. Fica só dentro disso. Que está ligado à pessoalidade. E aí, você se ressente, porque você não se identifica mais com isso. Você até se marcar, você tem uma recaída e entra nesse tipo de assunto. Mas mesmo você falando ali, a consciência já está falando, cara, fecha a boca. Fecha a boca. Fecha a boca. O que você está falando? Então vai ficando cada vez mais difícil de você entrar nesse tipo de ambientação e encontrar algum preenchimento, algum contentamento, alguma satisfação, algo que faça sentido ali. Você começa a perceber que todas essas atividades elas passam a ser algo meio que protocolar. É um cumprir um protocolo. É um compromisso ali mesmo. Então ainda é um compromisso ainda da pessoalidade. Sim. Aquela questão ainda do condicionamento da família. Ou profissional. Ou do profissional ali para a sustentação desse corpo. E aí a mente começa a se ressentir da falta de comunhão. Ela não está tendo comunhão com nada. Na realidade ela nunca teve comunhão com nada. Ela se ajuntava porque batia alguma coisa que alimentava a pessoalidade. Mas era só dar uma arriscada na pessoalidade que esse ajuntamento era desfeito rapidamente. Então não era comunhão. Nunca existia essa coisa de comunhão. É um encontro desencontrado. É. Aí quanto mais você vai aprofundando nisso, você vai percebendo que é tudo construção na ilusão. Até a ideia de comunhão é um condicionamento, é uma ilusão. É. Então aí você escuta alguns conflados colocando isso. A gente mesmo colocou várias vezes. Isso faz parte do processo de desconstrução da pessoalidade. Ah, só dá para ter comunhão com quem está falando a linguagem, quem está no ser. Também é. É. Ah, quem está no ser. Aqui? É. Quem é que está dentro do ser. Isso é uma ilusão. É lógico. Continua uma ilusão. Sempre sai a hora que você quer. Continua uma ilusão aí de uma estrutura que está no ser. Junto com outras estruturas que também se imaginam dentro de um tal ser. Então você vê, você sai de uma ilusão e entra numa outra ilusão. O que é o ser? Ah, eu estou no ser. Quem está no ser? Quem é esse e quem é o ser? Que se imagina, né? Certo? É uma outra ilusão. Então está tendo comunhão? Não está tendo comunhão. Porque basta eu contrariar o seu posicionamento dentro disso que você está vendo como ser que já quebra tal comunhão. Ah, é. Se você já não estiver olhando para as coisas que eu estou olhando também, quebra tal da comunhão. A gente viveu isso com vários confrades. Você lembra muito bem quando a gente começou a apresentar o material do Nizagadata como os confrades deram risada na nossa cara? Quando a gente começou a apresentar esse material do Advaita. Quebrou ali. Por quê? Porque na ideia de, ah, os caras estão viajando. Dentro da limitação de percepção que não acessava esse tipo de linguagem, você está viajando. Como, por exemplo, qualquer um que está 100% identificado com a pessoalidade, escutar esses áudios que estão falando sobre a ilusão da pessoalidade, eu falo assim, esses caras estão viajando. Então, você vê que mesmo quando você começa a olhar para isso, você vai trocando o sistema de crença. Você vai adquirindo outras crenças. O próprio ser passa a ser uma crença. Porque você não está vivendo isso. você pode estar vivendo algo talvez montado em cima de algum vislumbre transpessoal que você teve. Mas o vislumbre transpessoal que você teve também não era o ser, porque tinha alguém ali vivenciando algo. Tinha um experienciador ali. Certo, tinha um experienciador e tinha experiência. Então, veja, mesmo o ser aí é uma crença ainda. Ainda é um conceito, ainda é uma ideia. Certo, é alguém que está tendo a busca do ser. Ainda tem um observador, tem um buscador aí. Condicionando agora, inclusive, como é que deve ser as relações. Tem que me relacionar com quem está buscando o ser. Quem está buscando o ser dá liga, dá para a gente conversar. É mais uma ilusão também. Você vai ver que também dá... Você pode se ajuntar, pode fazer um grupinho, até convido-se com o fora. Pode fazer um grupinho só de quem está buscando isso. Você vai ver que vai ficar chato também. Não, e vai chegar o momento também. Não vai alimentar também, porque vai ficar também tudo no nível dos conceitos, tudo dentro do nível das ideias. Ainda não é real a coisa. Tudo dentro ainda da pessoalidade. Da pessoalidade. Certo? Trabalhando em cima de doações psicológicas e terceiros, que talvez tenham saído da pessoalidade. Talvez tenham saído da pessoalidade. Não tem como a gente garantir que todos esses homens e mulheres saíram. Eu hoje, para mim, já coloquei o tudinho num áudio. O próprio Cristian Amurti, para mim, é alguém que não teve o fechamento completo da pessoalidade. É, porque ele relatava que ele entrava e saía. Entrava, a coisa vinha, a coisa vinha. A própria expressão dele, a coisa. Quem é que está vendo a coisa? Quem é que está experienciando a coisa? Então, existe a coisa e o experienciador? Então, sai o observador, mas entrou o experienciador da coisa e a coisa. Então, cadê o fim dar dessa pessoalidade? Por que a coisa foi embora? Quem ficou no lugar da coisa? Vai e volta, vai e volta. Quem ficou no lugar da coisa? Um observador esclarecido de que existe uma coisa além do observador. então não teve o fim dar do observador, não teve o fim dar do experienciador. Então, assim, eu convido, pode juntar vários confrados, vai chegar a morte, vai falar assim, puta, bicho, não faz sentido também. Não, não vai demorar muito. Não faz sentido. Vamos falar o quê? No fim de semana já percebe. Por mais que você fala, quando terminar a conversa, eu estou aqui com o vazio. Claro. Vazio por quê? Porque eu estou na pessoa. Não, no decorrer do encontro, você já sente, porque, tem hora que bate intolerância, bate isso, bate aquilo, a coisa está, porque a pessoalidade está aí. Então, aí você começa a aprofundar cada vez mais e você vai vendo como vai mudando a sutileza da mudança de crença que essa mente cria. Por exemplo, a própria crença na comunhão. A própria crença na comunhão. Comunhão vem de como um. Então, se é como um, não é um. É como só. O como está dizendo que deveria ser um, mas é só como. Parece um, mas não é um. A comunhão é uma ilusão da pessoalidade que sustenta duas pessoas tentando ter a tal da comunhão. mas onde tiver comunhão tem observador e coisa observada. São duas pessoas tentando ser um só. Então, a comunhão é uma construção dentro da ilusão. Enquanto tiver observador e coisa observada, não tem espaço para isso. Porque dentro da transpessoalidade, se é que nós podemos dizer assim, porque o dentro também daria a ideia dual de dentro e fora, certo? Mas só para a gente tentar comunicar isso. Dentro da transpessoalidade, não existe comunhão. Como pode existir comunhão naquilo que é um? quem fica para manter comunhão e qual é o outro que fica para manter a comunhão com esse que ficou? Então, é construir dentro da ilusão. Então, o que eu percebo? Por mais que você roda, caminhar, por mais que esse observador vai se aprofundando, ele permanece dentro da matrix. A matrix é justamente essa observação da ausência de comunhão. O que que é o buscar por comunhão a não ser o buscar por preenchimento? Então, buscar por comunhão está alimentando a crença na insuficiência psicológica. Na crença de que algo externo, só que agora esse algo externo tem que ser algo que esteja vivendo o ser. Vai me preencher. Continua alimentando a dualidade. continua alimentando a ilusão de separatividade. É, a pessoalidade, porque a crença, tudo que você está na pessoalidade, que a pessoa tem essa necessidade de acreditar em alguma coisa para se sentir melhor, para evoluir, para crescer espiritualmente, tudo. Você vê, é uma miscelânea de coisas. Por isso que fica tão complicada a coisa. Chega uma hora que a pessoa já não sabe mais nada assim dentro dessas coisas aí, fica tudo muito confuso dentro disso. Por isso que a gente está no ponto da questão dessa observação silenciosa, penetrante. Porque você vai percebendo que qualquer coisa que você fala está sendo uma construção dentro da ilusão. É mais condicionamento e você está complicando ainda mais a entidade complexa. está colocando mais complexidade na coisa. Porque tudo que você está falando é dentro da limitação de percepção da pessoalidade. Ainda é esse observador tentando traduzir algo que ele não compreendeu por completo. Então, o que eu percebo, o observador ele vai rodar, 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 mas ele não consegue sair de dentro da matrix. Porque a matrix é ele mesmo. É essa ilusão dele mesmo como observador e coisas observadas. E se vê separado do que ele vê. É uma ilusão. É um déjà vu da matrix. Ele tem um conceito, ele tem uma ideia de que ele é a coisa observada, mas está ainda só no conceito. Então, eu percebo assim... Ele tem esse discernimento já, mas dentro da limitação dele. Então, o que eu percebo é que por mais esclarecido que seja esse observador, ele continua preso dentro da ilusão de percepção de um mundo. É. Que está fora dele. Que ele tem por real. Mas, se ele se aprofundou bastante, ele já começou a olhar tudo que está postulado nesse mundo que ele está vendo, ele percebe que é tudo muito efêmero, tudo muito superficial. Presitório. Ele fala assim, não, mas o viver não pode se limitar a isso. Não faz sentido nenhum uma vida que é só para alimentar uma pessoalidade e os prazeres dessa pessoalidade. Que a busca desses prazeres, dessa pessoalidade, quase sempre entra em conflito com as buscas de prazeres de uma outra pessoalidade. Não faz sentido isso. Então, o observador vê, se ele forçar, ele vai chegando cada vez mais na percepção de tudo que ele constrói é dentro da ilusão. e mesmo aquilo que ele está percebendo ainda está dentro dessa ilusão. Sim. Porque não é realidade para ele. Ainda não é realidade. Ele está vislumbrando uma coisa, ele está tentando vislumbrar algo que possa fingar, né? Isso é uma ilusão. Esse sofrimento. Porque ele nunca vai poder ver isso. Nunca vai poder ver isso. Enquanto ele estiver aí, essa real natureza incondicionada, ela não se manifesta. Porque se você pegar a própria vivência de vislumbre transpessoal que você teve, pegar essa que a gente vivenciou, que você vivenciou, que eu também vivenciei. No momento, vamos usar essa palavra, porque não é uma ocorrência, mas só pra gente comunicar. No momento da ocorrência, ou no momento da vivência, que a palavra também não é vivência, porque não tem um sujeito vivendo aqui. Mas no momento da vivência, não existe sujeito, não existe vivência, não existe experiência. A experiência, a ilusão de experiência, e a ilusão de vivência, ocorre quando tem a queda disso, e volta o pessoal, e fala, puxa, tive uma vivência mística, tive uma experiência religiosa, tive um vislumbre do transpessoal, e aí tenta, na limitação de percepção, expressar o que foi aquela, entre aspas, vivência. Ele tenta, por isso que é a palavra o dízimo, ele dá uma terça parte daquilo, que não tem como ser colocado em palavra. É muito pequena, o que você consegue expressar, não tem como expressar. Mas, no instante, não existia separação nenhuma, não existia objeto, e nem sujeito, e nem tempo, e nem espaço. Como é que a mente, que está dentro da pessoalidade, pode aceitar isso? Se ela vive só dentro da medição de tempo, espaço, sujeito e objeto. Ela se apropria e fala, eu tive uma experiência mística, eu tive uma, sei lá qual for o nome. Não, cara, a gente está tendo, a vida inteira, nós tivemos, tendo uma experiência mística. Porque é místico isso, a pessoalidade é o místico. Porque não existe isso. Então, o que a gente teve, foi uma experiência da realidade, não do místico. Está tudo invertido. É, a mente, arruma um monte de nome, né? A mente inverte tudo, ela chama, a experiência do real, de uma experiência mística. Quando, deveria ser o meu, o real está vivendo uma experiência mística, porque isso não existe aí. Essa pessoalidade, isso é ilusório. Então, você vê, você vai indo, vai indo, você vai desconstruindo cada vez mais, desconstruindo cada vez mais as ilusões da mente, as ilusões pessoais, que são criadas, mesmo, tanto no período de construir essa pessoa, como também no processo de desconstruir essa pessoa, várias ilusões a mente vai criando para tentar se identificar. É, elas vão se substituindo, né? As ilusões. Vai substituindo por outras ilusões. e a mente diz espirituais, dentro da espiritualidade, aquela coisa. Dentro do ser. Dentro do ser. Então, é. Então, as ilusões, elas vão, mas ainda é ilusão. Por exemplo, hoje, hoje, para mim, quanto que eu alimentei essa frase, hoje eu vejo ela como um grande absurdo. Cuidar do ser. O ser precisa ser cuidado e quem é que vai cuidar o ser? Olha a prepotência espiritual nessa frase. Eu lembro disso daí, de uma vez que a gente entrou em contato com o pessoal aí, e o cara era advaita aí, né? E ele falou para mim, quando eu, eu não lembro o que eu coloquei, estava numa conversa, eu coloquei, né? Acho que ele perguntou alguma coisa do espaço, não sei. Eu falei, cuidar do ser, não tem lá. Aí a, não, eu falei, eu estou cuidando do ser. Daí ele falou assim, e o ser precisa de cuidado. E eu lembro que na época eu fiquei pé da vida, tiririca com ele. Lógico. Isso é muita prepotência. Ele também tinha as arrogâncias espirituais dele, porque ele também estava numa coisa lá tal, mas você vê, aí você vê que, mesmo dentro da espiritualidade, eu estava num estado de arrogância, e ele também se encontrava num ponto também. Ele, mesmo fazendo essa colocação, ainda estava dentro também da... Da arrogância do celé. ...das ilusões dele. É, bem celé. Porque ele já achava que estava no ser. Sim, sim. Ele já achava que ele era... E aí, foi interessante isso, que eu lembro que... Você vê? Só um ponto aí, só para ver como que a mente, ela vai criando novas ilusões. Porque nessa ilusão, ela se sustenta. É. Ela tem algo que ela acha que é significativo para ela compartilhar. É, por isso que fica difícil você passar esse... Nesse momento, a gente está aí, né, num outro momento aí, se é que é outro momento, não sei, não dá nem... Hoje fica difícil até de falar as coisas, né, porque... Não, a gente pode falar que é um momento de desconstrução, inclusive, de tudo que foi acredito. Que a gente botou fé durante todos esses anos. Então, assim, o que para mim faz sentido é essa consciência aí, essa realidade última aí. Isso faz todo sentido. mas ainda estamos desconstruindo a pessoalidade. Por exemplo... Não tem essa de eu achar que eu já estou nesse estado. Não tem nem estado para estar. Que essa realidade última se apresentou aqui e que ela mora aqui. Pergunto para você quanto que você tem do paradigma que hoje você não fala que a pele ele cola? Claro. Você não conta a coisa. Você fala, nossa, cara. Quanta coisa. Não dá, velho. Já não dá mais. Ela é ilusão ali. Era uma construção... A gente teve tudo que foi lá atrás. As coisas que aconteceram lá atrás já é tudo pele de cobra. Já não dá mais. Pois é. E aí, por isso que, voltando ao nosso início da conversa, fica difícil você conversar com uma pessoa que está logo no início do processo. Exatamente. Porque não tem como você passar o que você está vivendo agora, essa desconstrução aqui, atual, né? Porque a pessoa não entende. Então... Porque tem uma identificação muito grande ainda. Então... Por isso que eu falo assim. Então, eu falo o seguinte. É melhor... jogar a pessoa para uma ilusão. Então, é melhor pegar e jogar ela para a ilusão inicial lá dos grupos anônimos. Que vai desconstruir de certa forma. Certo. É melhor ele jogar para uma outra ilusão, dela praticar passo. Porque se a pessoa for séria, ela vai perceber o falso logo porque já tem essa informação agora. já leu um pouco... Já viu o paradigma e tal. Já tem uma informação maior. Então, se for séria mesmo ali, vai... Isso. Vai lá e troca um conjunto de condicionamento por outro conjunto de condicionamento. Quem sabe lá na frente você vai perceber que era tudo condicionamento. E aí vai desconstruir. Mas não dá. Nesse momento que você está olhando isso... Você não tem nem o que falar porque fica difícil. Porque você está falando e você está vendo que a pessoa não está... Não está ouvindo. Não está ouvindo. Não entra. É a mesma coisa. Não está ouvindo. Isso daí é a mesma coisa. Lembra do filme Quem Somos Nós? Aham. É a mesma coisa que o pajé falando para o pessoal que não está conseguindo ver as naus lá. É. As caravelas. As caravelas. Está vendo aquilo lá? Não sei o nome daquilo, mas está vindo os negócios lá. Eu nem sei o que é aquilo lá, mas estou vendo. Mas não estou vendo nada. Você está vendo coisa. Só o pajé que estava vendo. Você está imaginando. Você está viajando. Mas o cara estava vendo. Estava vendo. Então é a mesma coisa. Eu não sei ainda o que é isso aqui. Eu não sei o que é o viver fora da pessoalidade. Sim. Eu não sei o que é isso. Mas eu estou vendo que isso aí não é. E alguma coisa está surgindo aqui. E que faz sentido isso que está se apresentando aí. Essa mensagem aí que está se apresentando faz todo sentido. Para mim faz todo sentido. Isso. Isso aí, desde que eu entrei em contato com todo esse material que já tem um tempinho aí, para mim faz todo sentido essa questão da pessoa. Fecho com você. Sim. E aí Obrigado.